Há mais ou menos uns 16 anos atrás, eu tive um grande problema de saúde. E isso me causou muita cicatriz na minha face. Gente, a partir daí eu fiz vários tratamentos que ajudaram sim a amenizar as cicatrizes e ter a pele mais saudável, uma pele mais lisinha. Dois desses tratamentos, tem até vídeo aqui no canal, que é o famoso Dermarolli e também o Lazy CO2. Depois que você assistir esse vídeo de hoje, assiste esses dois vídeos e vocês vão poder entender bem melhor sobre essa situação. O que acontece? Essa semana eu estava visitando a minha médica. Pelo seguinte, eu quando estava mais cheinha, o meu rosto estava mais cheio, claro. Então toda a minha pele estava mais espichadinha. Quando eu emagreci, eu fiquei com o rosto um pouquinho mais cansado e essas cicatrizes ficaram mais aparentes. Daí eu corri até na minha médica e pedi para que ela aplicasse ácido hialurônico. E quando eu compartilhei isso no Snapchat com vocês, várias ficaram me perguntando Joano, o que é isso? Joano, o que é aquilo? E outra falou assim, Joaninha, o que você está fazendo? Você está colocando metacrilato? Ou esse gel? Isso faz mal para o organismo, não faça isso. Então eu vim até aqui para acalmar vocês e eu vou explicar no decorrer desse vídeo todo esse procedimento e o que é isso. Esse procedimento, só para aliviar vocês, a maioria das pessoas que trabalham em frente às câmeras faz esse tipo de tratamento. O ácido hialurônico, nós produzimos no nosso organismo. Quando a gente aplica na pele, é para aliviar algumas imperfeições, como ruga, cansaço, dá olheiras. Ele é usado para vários benefícios e eu vou compartilhar para vocês o passo a passo. Eu vou explicar tudo direitinho para tirar qualquer dúvida. E a partir desse momento, só continua assistindo esse vídeo se você não tem problema com cenas fortes. Porque o que eu vou mostrar para vocês agora é um pouco forte. Então cuidado, se você não gosta, não assiste. Assiste outro vídeo aqui no canal que tem muitas coisas legais, certo? Vem comigo que eu vou explicar a polêmica da semana da Joaninha. Então seja mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da sua Joaninha. Gente, ela está fazendo o mesmo procedimento que qualquer médico faz, né? Ela está marcando. Ah, uma outra coisa. Ela não é uma esteticista, ela é uma médica. Ela é uma médica de cirurgia plástica. Olha, a câmera está acima da lupa da médica, fazendo assim com que aumenta mais o meu rosto para deixar bem visível aonde que eu tenho as marcas de cicatriz. Na minha nariz, na esquerda, parece que tem caquinha lá, mas não é não. Eu acho que é a luz que a doutora usa, que é uma luz bem baixa, para que ela possa ver onde que tem as cicatrizes. Então acho que deu essa sombra aí. Então não vai escrever que eu estava com caquinha no nariz não, hein? Por favor, hein? Então vamos voltar ao tratamento. O seguinte, tem uma agulha pequenininha e tem essa agulha grande. No meu caso, ela prefere sempre usar essa agulha grande, porque ela é o seguinte, ela enfia essa agulha todinha na pele e depois ela vem descendo, soltando um pouquinho de produto em cada local onde ela necessita. Eu usei três ampolas. No Brasil eu pesquisei, tem esse tratamento. É um tratamento caro, mas funciona muito. Daí você me pergunta, mas é só para as senhoras? Não, muitas jovens fazem, pessoas com problema de cicatriz, pessoas que têm problema com olheira, ou olho profundo, ou quem emagreceu muito, que deixou o rosto meio flácido. Sabe esse famoso bigode chinês? Então ela aplica ali também. Eu vou com a gulha assim, e depois eu vou para trás, e depois eu coloco um tratamento, clic, 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 clic. E depois eu vou para cima, e eu uso o tratamento, clic, 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 clic. E depois eu vou para cima, clic, 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 clic. E agora eu fiz com 16 a 20, e eu vou dividir, você sabe, talvez em 15 aqui, 15 aqui, 20. O ácido hialurônico é uma substância natural que já existe em nossa pele. Quando é aplicado, ele simplesmente atrai algumas moléculas de água. Ajuda também a produzir colágeno. Então, além desse volume que esse produto possui no preenchimento, no meu caso das cicatrizes, ele também vai dar uma hidratação profunda embaixo da minha pele. Então, além de preencher todas essas minhas cicatrizes, vai dar um certo glow, deixando a minha pele mais suave e mais lisinha. O procedimento na minha face durou mais ou menos uns 50 minutos. Ela não usou creme anestético porque não iria funcionar. Olha só o tamanho da agulha. Olha, tem médico que fala que usa um creme anestético quando a agulha é pequena. Mas nesse, no meu caso, não foi não. Foi a sangue frio mesmo. Na testa foi o lugar que mais doeu, mas o tratamento vale, gente. Olha como vale. Quando eu era criança, tinha uma frase que era o seguinte. Ah, de graça, até a injeção na testa tá valendo. Olha, quem inventou essa frase, com certeza, não fazia ideia do que viria no futuro. Esses procedimentos estéticos maravilhosos, como botox, aplicação de aço, daí vai. Gente, o negócio dói, mas é bom. Gente, eu senti um pouco... Não, gente, eu senti muita dor na testa. Mas no resto foi uma dor suportável. Agora ela tá retirando o excesso de sangue. Daí eu parei de gravar, por isso mesmo que começou a sangrar. E eu não queria mostrar muito sangue no vídeo. Oi, gente, bom dia. Olha, atrás de mim, minha cama está ainda pra arrumar. Isso significa que eu acabei de acordar, só lavei meu rosto. E eu vim mostrar pra vocês. Eu estou no meu segundo dia. E eu queria mostrar pra vocês o que acontece. Olha, ontem tava um pouquinho mais inchado, onde que ela injetou a agulha. E um pouco roxo, tá vendo? Então é só isso que acontece. Mas o resultado mesmo vai acontecer daqui duas semanas, onde todas as minhas cicatrizes vão estar pelo menos um pouco mais suave. Então é isso que acontece no segundo dia. Olha, tem exatamente cinco dias que eu apliquei o produto. E minha pele estará assim, olha. Já dá pra ver uma diferença muito grande. Apesar que tem algumas marquinhas do roxo, por causa daquela agulha. Vocês viram que como ela enfia o negócio mesmo. E dói, tá? Não vai pensar que não dói, que não... Não vai pensar, não dói não, foi um pouco de show. Dói sim. Eu senti muita dor aqui na testa, então foi difícil. O resultado total começa a aparecer mesmo daqui duas semanas. Como eu falei pra vocês, isso vai ficar retendo o líquido aqui e preenchendo todas as cicatrizes. E olha, eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil pra vocês. Lembrando que eu não sou uma médica. Dúvidas mais sérias, conversa com seu médico. Ele é a melhor pessoa para te ajudar a encontrar o procedimento certo pra você aí. O que eu faço aqui no canal é compartilhar todas as minhas experiências. E esse ácido hialurônico é super recomendado para a maioria das pessoas, certo? Dúvidas, deixe aqui no comentário que eu vou procurar responder a todas vocês. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau. Da sua Joaninha.